Então, agora é o teu espaço. Não posso acreditar. Como vais perceber, são tudo temas cruciais e de extrema importância para o nosso dia-a-dia. Vamos começar pela temática de o novo penteado de Hélio Mateus. Não de André, de Zé Manel, mas de Hélio Mateus, que a semana passada também cortou o cabelo aqui em direto no nosso programa. E o que nós queremos saber é se tu achas que este penteado fica-lhe melhor do que o anterior ou não. Aqui está a Hélio Mateus. Podes ver ali. O Anteus, pois? Este era o antes da operação. Eu queria ir à fotografia depois da operação. Era assim. Ele era assim. Assim. E agora está assim. O que é que achas? Acho que está bem apanhado atrás, não está? Não, não. Ele cortou mesmo. Hélio, dá-lhe uma voltinha. Cá está. Cortou mesmo. Cortou mesmo. Nem a peruca. Nem a peruca. Ou tinha a peruca antes? Não, não era natural. Eu sei que parece um bicho que ele tinha em cima da cabeça, mas era mesmo o cabelo natural dele. Achas que está melhor agora? Ele sente-se melhor quando te vê ao espelho? Não queiras fugir à questão. Não estou fugir à questão. Ele é que tem que se sentir bem. Hélio, sentes-te melhor agora? Muito melhor. Mais leve, não é? Mais leve, mais leve. Pronto, se ele se sente bem, então tudo bem. Se ele se sente bem, foste misericordiosa. Ok. Vamos passar ao segundo tema. Obrigado, Hélio. A nova música do David Antunes. Diz-me se gostas ou não. David, toca só um bocadinho. Um, dois, três. Eu senti que sem ti a vida era demais. Eu e tu, tu e eu, nós não somos iguais. E tu és a razão das vidas infernais. Eu não sei, eu só sei que não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Vais-me perguntar se ele se sente bem com a música também. Não, ele diz que não me quero mais. Eu não quero ouvir a minha opinião. Parece que isto tem potencial. Se tem... Acho que sim. Acho que sim. Comprarias por 99 cêntimos. No iTunes. O Euro e 99. O Euro e 99? Não, isso era o 2 milímetros. Talvez. 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 O som não era o melhor aqui no estúdio. Também era... Era, era. Acho que foi por causa disso. Acreditas em bruxas? Tu nasces no dia das bruxas? Nasci no Halloween. Foi no dia das bruxas. Praticamente não se... Só dá uns anos para cá é que se fala dessa tradição norte-americana. Mas gosto imenso. Acho imensa graça. Mas que as há? Se calhar que há jai-ai. Se calhar que há jai-ai. E as extraterrestres? Pois... É muito abençoado. Mas há uns que parecem. É ver para crer. Há uns que parecem dizer. Mas portanto também não? Não. A tua opinião é que não há extraterrestres? E vida depois da morte? Acredito que há qualquer coisa. Também gostava tanto de acreditar. Eu espero que sim. Isso é tão pouco chino. É. Passa muito pressa. Bebes algum refrigerante de uma marca que gozou com Cristiano Ronaldo? Não. Não bebes? Não. Eu não bebo refrigerante. Não bebes refrigerante? Boa. Adoro dois, mas tento não beber. São das unicas coisas que me engordam. Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Ronaldo. Precisava de falar uma coisa de bola? Não é por isso. Ah, pois. Não, mas sim, mas sim. Não, não, mas escolheste bem. Também estou contigo. Cristiano Ronaldo é português, por isso como portuguesa. Eu também. Sou português. E gosto de ser português. É um dos melhores jogadores também.